Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o presidente da AG Rio, André Vilaverde, e com a integrante do grupo Preta e Cervejeiras, Jaciana Melquides. André, como você já falou, a AG Rio agora está presente nos 92 municípios do Rio de Janeiro. O que é o programa microcrédito produtivo, que é uma parceria da AG Rio com esses municípios? Sim, esse é um programa que a gente iniciou no início do ano passado. Microcrédito produtivo orientado, não é desorientado, ele é orientado. Exatamente, esse é um programa que a gente iniciou no ano passado, início de 2021, onde a gente vai até o município e a gente treina os agentes locais da prefeitura, seja a Casa do Trabalhador, a Secretaria de Desenvolvimento Local, a gente treina pessoas para poder explicar um pouquinho da AG Rio e fazer uma educação financeira para os micro e pequenos empreendedores. E a gente utiliza essa mesma linha de crédito, que é a linha de crédito de 3% ao ano, com até 12 meses de carência e até lá é um pouquinho menor, até 36 meses para pagar. E tem dado muito certo, a gente já fez 14 mil operações de crédito nos municípios, a gente está querendo ampliar, a gente está em torno de 38 municípios só. É isso que eu ia perguntar, quantos municípios? Atualmente 38, a gente está tentando continuar rodando para poder fazer um convênio com mais, porque a gente está vendo um resultado muito grande e vem dando muito certo, porque a gente consegue fazer com que aquele agente municipal rode o comércio local e ofereça a AG Rio. As pessoas ficam conhecendo e procuram a gente. E hoje, como todo o processo é online, está indo muito bem. Tem também o programa Fomenta Municípios, que em 2021 vocês fizeram parcerias com Niterói, Maricá e Paraty. Como é que é esse programa? Esse programa, o município abre um edital para alguém administrar o recurso deles. Como é um recurso que não tem muito interesse para os grandes bancos, a AG Rio acaba ganhando e ela administra o recurso. Aí o município escolhe como ele quer emprestar esse dinheiro, a taxa de juros, o prazo. Geralmente eles botam juros zero e um prazo longo e vem dando muito certo. E é o município que estipula tudo. A AG Rio pensa, administra o recurso e faz análise de crédito. A gente já fez nesse programa 41 milhões de reais. E Niterói é o nosso maior cliente em relação a isso. Mas a gente quer ampliar um programa muito legal. A gente tem muita vontade de ampliar. Jaciana, outra integrante do Preto e Cervejeiras é a Stephanie Nascimento, que você já falou aí do Dida Bar, que é um bar super conhecido. E ela é responsável lá pela carta de cervejas. Sim, Stephanie conhece muito cervejas. Qual vai ser a participação dela nesse grupo, nessa empresa de vocês? E o que do conhecimento dela agregou aí no empreendimento de vocês? Ela traz essa vontade mesmo nossa, de ter uma cerveja nossa. Mas principalmente na parte de eventos. Pensar os eventos, organizar os eventos, viabilizar os espaços para que os eventos aconteçam. É uma coisa que ela faz assim como ninguém. Ela não é promoter, mas ela é uma organizadora de eventos. Ela faz esse bar funcionar. E é um bar que expandiu, que cresceu. E você vai lá e vê a Stephanie trabalhando, você entende como é possível um negócio crescer, mesmo nesse período de pandemia, que foi o período de expansão do bar. Eles saíram de um lugar que era bem pequeno, foram para quatro vezes maior, e conseguiu fazer funcionar. Então, assim, uma visão de marketing, uma visão de atendimento. A Stephanie, eu sou fã, não sou muito fã dela. Sensacional, né? André, você... O Nova Cred, como você falou, a AG Rio, ela precisa ser mais conhecida, né? Quando eu fui pesquisar no site de vocês, nas coisas, é tanta coisa que vocês fazem, né? Tem bastante produto. Explica para a gente... Explica aí. Explica para a gente sobre o Nova Cred. E depois eu quero saber sobre esse volume de coisas. Quer dizer, é uma agência que tem tanto a oferecer, tem tanto trabalho, tem um leque tão grande de opções, e as pessoas realmente não se dão conta disso, não conhecem. Isso é muito importante. Essa é a minha dor. Principalmente nessa época, né? Como você falou, né? As pessoas... Muitas pessoas foram demitidas, outras estão insatisfeitas com o trabalho, porque aprenderam a trabalhar em casa, então agora querem ter outra qualidade de vida, né? Então, vamos primeiro pelo Nova Cred. Tá. O Nova Cred, ele é um recurso para a inovação. A pessoa apresenta um projeto inovador dela, ou uma forma de vender. Por exemplo, a gente começou a vender online. Ela está inovando dentro da empresa dela. Ela não vende online, ela começou a inovar. Isso a gente considera inovação. Então, ela mudou a forma dela de vender. Então, assim, como eu falei, o guarda-chuva, ele é muito grande. Então, a gente tem que analisar, a gente tem um comitê que analisa essa inovação, ela apresenta, ela defende essa inovação para a gente. Olha, a gente entende um pouquinho. Tem umas regras que a gente tem que seguir. E ele é um produto muito barato. Hoje, como eu falei, a gente está falando de 0,43 ao mês. Se eu não me engano, é um produto que você não encontra em banco nenhum. E ele serve muito para essa questão de colocar o produto na rua. Você tem aquele MVP, que a gente chama de mínimo viável do seu produto. Você não gasta muito antes de saber se esse produto é vendável, digamos assim. E a Gerril entra depois, para te ajudar a vender esse produto, organizar, você criar uma área física, criar uma área de TI. Enfim, esse produto é um sucesso, mas ele é como a gente vem falando. Ele ainda não é muito conhecido. E a gente está tentando. A gente fez essa parceria com a FAPERJ, a gente vem divulgando nas mídias. Ele é uma parceria com a FAPERJ, o NovaCred. A gente tem uma parceria com a FAPERJ. A gente utiliza o InovaCred e trabalha junto com a FAPERJ para pegar... InovaCred. Eu falei InovaCred. InovaCred. Para pegar essa parte de pesquisadores, também a universidade, né? Tem muita gente boa criando coisas na universidade. E essas pessoas... Hoje mudou muito o perfil da empresa. As empresas não têm prédios, não têm muito ativos. Hoje a empresa, às vezes, é um cara sentado na frente do computador que criou um produto e vai vender. E a Gerril, ela tem que entender esse novo modelo de negócio e tentar apoiar ele. Então, o InovaCred serve. É como dizem por aí, né? É o CEO, é o faxineiro, é o contador. Sim. A gente tem que entender isso. E o grande desafio é esse. As pessoas que vendiam fisicamente, o cara tinha um ponto de venda e hoje vende online, qual o desafio dessa pessoa, desse empreendedor? Ele tem que manter esse nível de entrega online e voltar ao patamar que ele tinha pré-pandemia das vendas dele. Aí, esse cara explode. E a Gerril está ali para apoiar. E essa diversidade de produtos, de créditos e de programas que vocês têm, tem algum que eu não tenha falado que você acha importante? E qual a importância disso? Eu queria que você falasse um pouco dessa gama, desse leque de coisas que vocês oferecem tudo ao mesmo tempo agora. Sim. A gente tem o microcrédito, que é o que pega o pequeno empreendedor informal, que ele vai até 21 mil reais, que é o nosso programa que está fora da questão das tragédias, que está fora de Petrópolis, que é o nosso programa que a gente chama de prateleira, que oferece nos municípios. A gente tem o nosso investimento fixo, que é para a compra de máquinas, equipamentos. Ele não tem um teto baixo, ele vai até 30 milhões de reais. Então, a gente pega empresas que têm um porte um pouquinho maior, que geram mais empregos. A gente gosta muito de pegar essas empresas que a gente chama de âncoras da cidade. O grande empregador. A gente tenta atingir ele porque esse empresário tem que ter uma ajuda do Estado. E a Rio tenta chegar. A gente tem também o nosso capital de giro puro, que vai até 500 mil reais, também que são para empresas. A gente chama de dinheiro não carimbado. Ele pega esse dinheiro e ele vai utilizar para o custeio dele do dia a dia, para ele pagar o que ele quiser. Já o investimento fixo, não. Ele compra uma máquina, ele investe numa obra, ele tem que apresentar para a gente que ele realmente investiu nisso. E a gente tem repassos do BNDES, que são repassos para compra de equipamentos e máquinas também, que tem uma taxa muito atrativa, que a gente voltou a operar agora. A Geril estava no regime de recuperação fiscal do Estado e como o Estado saiu, o BNDES entendeu que a gente também estava fora e aportou um recurso até bem relevante na Geril. Significativo. Exatamente. Então, hoje a gente tem bastante recurso e o nosso desafio é esse, é rodar o Estado e tentar chegar desde o pequenininho até aquele médio e grande empreendedor. André Jacena, a gente está ainda no início do ano. Então, podemos dizer, quais são os planos de vocês para 2022? Agora que a gente está voltando ao normal e qual é o novo normal para vocês? O plano é tirar os planos do papel, né? Agora, sinceramente, conhecer mais de perto a Geril. Vou deixar um cartão. Sim, porque é fundamental mesmo nesse momento a gente conseguir voltar para as atividades presenciais, tanto no meu negócio quanto no Pretas Cervejeiras, retomar os espaços físicos que a gente tinha de venda, de contato com o público, de atividades que a gente fazia. E eu espero... Os bares também estão precisando muito disso, né? Os bares estão precisando. Eu espero mesmo que a gente consiga trazer tudo o que a gente fez online nesse período de pandemia para atividades presenciais. Falando em bares, eu lembrei do Fungetour, não precisa deixar de falar. É um recurso que a gente tem do Ministério do Turismo. Ele é para toda a cadeia do turismo. A gente vem apoiando muito, desde os hotéis até aquele empreendedor da van, que leva a pessoa do hotel para o bar, enfim. E ele também é destinado aos bares e restaurantes. Ele também tem uma taxa muito boa, ele tem um prazo muito longo. Ele tem até 24 meses para começar a pagar. E vocês tiveram muita procura disso durante a pandemia? Muita procura. E conseguiram dar crédito? Conseguimos. A gente esgotou o crédito. A gente esgotou o crédito do Fungetour. A gente emprestou. A gente vai ter um novo aporte agora em 2022. Porque os fundos, os do governo federal, os de emergência, foram muito criticados, né? Segundo os empreendedores, ficaram muito aquém por isso, né? Por causa das exigências, da burocracia, né? É, a gente até brincou. Quando a gente começou a gestão, início do ano passado, tinha um saldo no Fungetour. E a gente foi lá pedir mais. Eles não gastaram nem o passado. Aí a gente, vamos gastar rapidamente. Aí a gente, pousadas, bares, restaurantes, até hotéis de média e grande porte pegaram esse recurso com a gente e ficaram muito agradecidos. Eles conseguiram manter ali a operação, apesar de fechada, manter ali o mínimo possível para poder, enfim, continuar a conservação do estabelecimento. E a gente teve um novo aporte do Ministério. Ele viu que a gente conseguiu aí atingir essa performance. E a gente tem agora esse recurso para colocar. Ele também é um belo recurso. Ele pega toda essa parte de bares e restaurantes. E o nosso desafio agora é... A gente até brincou, eu brinco com o Sérgio, o presidente da Jusserga, foi o recorde de abertura de empresas no Rio de Janeiro, em 2021. Por equilíbrio que pareça. E a gente viu um estudo que 80% dos empregos gerados pelo Estado do Rio de Janeiro, 80% são dos micro e pequenos empreendedores. Foi eles que geraram mais emprego. Agora é sustentar isso, né? Exatamente. Porque ainda existe aquela estatística do SEBRAE, de que 80% das pequenas empresas quebram nos primeiros cinco anos. Ainda é isso? Ainda é isso. São dois anos. Pois é, a gente tem que... Dois anos... Não, cinco anos elas quebram, mas em dois anos é aquela data limite ali, se ele vai ou não vai. Então agora vamos para o nosso perfil do consumidor, né? Para o nosso ping-pong final. Time de futebol. Flamengo. Flamengo. Escola de samba. Eu sou da Baixada. Inocente de Belfort Roxo. É, muito... Eu gosto. Gosto dessas coisas, gente. A CES, o grupo de acesso, eu adoro. Eu sou mais clichê, eu sou mangueira. Um ídolo. Meu pai. Como é o nome dele? Joelson. Joelson. Ah, eu acho que minha mãe. Minha mãe segurou muito a bala da gente. Como é o nome dela? Teresinha, de Jesus. É, que bacana. Lugar para relaxar no Rio. Lugar para relaxar no Rio, aterro do Flamengo. Gosto muito. É. Ah, eu gosto da praia. Qualquer praia. Qualquer praia. Qualquer praia. Adoro. Melhor lugar para tomar cerveja. Tem que escolher, hein? Pô, eu gosto de boteco. Botecão, assim. Então, conta um. Joaquim Silva. Tem um botecão ali que eu gosto muito. Em frente à escadaria Celarão. Zigzag. Vai em Panema. Panema. Melhor petisco. Bolinho de feijoada. Vou de clichê de novo. Eu gosto muito do Bar do Momo. Olha, o Bar do... Qualquer aperitivo dele. O Bar do Momo é um dos mais citados aqui. Inclusive, eu já entrevistei aqui o Toninho, né? Sim, sim. Eu tenho um amigo meu que é muito amigo dele. É muito bom. Pois é, entrevistei aqui o Toninho. Por isso, né? É o bolinho de arroz. É o bolovo. Né? Todos. Tem vários aí. Vista mais bonita da cidade. A vista do meu ateliê é no alto do Santo Cristo. Você vê Maracanã até Niterói, sim, ali. Aquela vista da ponte, né? O longe. Sim. Eu adoro essa vista também. Acho muito bacana. Eu gosto muito da estrada para Paraty. E gosto muito do Cristo também. A vista do Cristo, eu adoro. Não passa uma semana sem... Correr. Muito bem, hein? E você é atleta também? Eu sou. Eu voltei a treinar jiu-jitsu agora, hein? E eu não passo um dia... Uma semana sem fazer pelo menos um dia. Um medo. Ai, o que eu estou... Começando a superar. Eu tenho medo de dirigir. Pavor. Aí me matriculei lá na autoescola. Vai. Esse ano vai. É isso. A gente tem que superar os medos. Medo. Eu acho que o meu maior medo hoje é... Não educar a minha filha da melhor forma. Uma superstição. Superdição, eu não passo embaixo de escada. Ah, eu também não. De jeito nenhum. É uma coisa que não vai influenciar em nada. Para que passar, né? Se pode não passar, para que passar? Isso, um sapato virado. Uma frase. Faz muito sentido. Eu sou porque nós somos na minha vida. O buntu. Eu levo uma comigo que é... Pense grande, comece pequeno e evolua rápido. Alguma vaidade? No cabelo. Ai, lindo. Quando ela chegou, eu já falei. Ai, que cabelo. Se bem que ultimamente eu estou toda das unhas e tal, mas meu cabelo... Eu também. Estou todas... As unhas coloridas, né? Nenhuma. Não tem igualidade. Um orgulho na vida. Orgulho. Meu filho. Meu filho. Ele é muito inteligente. E ele é muito bacana. Uma criança muito legal, muito boa de conversar. Tenho orgulho dele. Eu acho que a gente hoje tendo a oportunidade de estar gerindo a AGRU, para mim é um grande orgulho. Eu acho uma coisa muito nobre você ajudar, porque no fundo você ajuda as pessoas a realizarem seus sonhos. Sim. Né? No fundo é isso. Um negócio, um empreendimento, é um sonho, né? Quem não tem esse sonho? Eu também. Eu adoro escutar ideias lá. Passar o dia atendendo, escutando ideias é muito bom. E qual é o sonho de vocês? Meu sonho é conseguir fazer com que o meu negócio principal chegue em todas as capitais do Brasil. Já estamos em 21. Dá nada a ela, hein? Não sonha pouco não, hein? Não, gente. Não. É isso aí. Nada de sonho é pequeno. E o seu? É, o meu sonho, o objetivo principal agora é tornar AGRU muito conhecida e com uma carteira que a gente chegue perto de São Paulo, no nível de São Paulo. Chegue perto aí de um bilhão de reais em financiamentos nesses próximos dois anos. Tomara que consiga. Tomara. Tomara que consiga. Eu estou na torcida. Olha, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom conversar com vocês. Que você consiga realizar seus sonhos e que você consiga realizar os sonhos de todos. Obrigada. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.